O meu porro O meu porro O meu porro Eu vou tocar O meu porro Dança, dança Sem parar Eu sou tocar O meu porro O meu porro O meu porro Eu vou tocar Dança, 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 gatinha Olha aqui a galera dança arrastando o nó Vem pra cá, não fica aí parado Vem dançar comigo, deixa eu desligado Quem já curtiu o pancadão Quem não quer sair mais não Do suíço, da guitarra, do teclado, do sol, da voz Doura bonita, remanda que é nóis Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar, o chão levanta a mão O meu forró eu vou dançar Dança, dança Eu vou, vou, tocar o meu forró Pra você dançar, o chão levanta a mão O meu forró eu vou tocar Dança, 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 dança Bora, seu manado Quando é chocolate, puxa chocolate A vaquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sabe a mão e o copo na boca Marqueiro, capa, louca, vasco Eu tô ligando e não importa a gente Chamando a canhota Nada não importa de mim e a gente Toda minha, minha esconda, só logo desse pensado Monta aqui do meu cavalo e vem Monta logo, vai Monta logo, vai Ficando e rebolando no galope do patai Monta logo, vai Monta logo, vai Ficando e rebolando Monta logo, vai Abraça aí o futuro prefeito de Nuoca Bora, Oliveira, bora, Oliveira Bora, remoto, vato Raimundo, no gato A vaquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sabe a mão e o copo na boca Marqueiro, capa, louca, vasco Eu tô ligando e não importa a gente Chamando a canhota O rabo a mão e dada A menina quem ganhou Cachaça, turnão da barra Milhão do Brasil Monta logo, vai Monta logo Monta logo, vai Monta logo, vai Monta logo, vai Monta logo, vai Aqui cai rebalando no galope do Monta logo, vai Monta logo, vai Toma da Gran Gás Eu falei, Gran Gás R.R. Distribuidora Meu amigo Romário Então prepara Então prepara Ficando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai Acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus que veio para mim Se tivesses outras além dessa vida Eu quero que em outra você esteja aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas E sempre eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você pertinho de mim Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Nem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Nem você não quero mais ficar E você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim E além dessa vida E em outra você esteja aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia bom ou numa noite fria Quero ter você pertinho de mim Vem me amar Bora, bora, tá lentoso Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Nem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vai tocar Vem me amar A partir de hoje Com força e com jeito, papai Vem me amar Oi Cantatório novo Futuro prefeito de roca Meu amigo, Oliver Futuro prefeito de roca, Oliver 5 da manhã 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi Chorei Tentei Olha, não bebi nada Quando relamento Chegou aqui Tem um lado bom e o outro ruim E adivinha o que sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Curtindo a sua vida Tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga Cadê o cachorro d'água? Cadê o cachorro d'água? Alexandre Rocha Alô, Alexandre Igor De Ciro Tamo junto Aceito e respeito, Brasil Para Matheus Oliveira O Fernando Viana de Granja Meca de Confiança Barão da Chaga 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi Chorei Tentei E não bebi nada Quando relacionamento chega ao fim Tem um lado bom E outro ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Curtindo a sua vida Tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga Você tá do lado de outra pessoa Fugindo a sua vida Alexandre Rocha Vou dar condição Meu amigo Lucas É nós trabalhando E Deus abençoe Maravilha gente Ó Primeiro de tudo Quero agradecer a presença De cada um de vocês Festa maravilhosa A gente tem a satisfação De tocar aqui Desde a inauguração não Porque a inauguração Nós não tava com a banda Mas No segundo ano Após a inauguração A gente Graças a Deus E eu e meu amigo Donato Que desde já também Quero agradecer A oportunidade Em acreditar No trabalho da gente Assim como Graças a Deus O trabalho vem sendo Consumido E vem sendo Acreditado A cada dia mais Por cada um de vocês Nosso muito obrigado Então assim Resumindo Pra gente não conversar muito Pra gente cantar E fazer vocês dançar Festa estourou total Graças a Deus Viu Do segundo ano Até hoje A maior festa Tá sendo essa Então Temos que agradecer A presença E o carinho De cada um de vocês Nosso muito obrigado Eu tô sabendo Que a festa Vai até 8 horas da manhã Então é o seguinte Já tô no clima Aqui Quando terminar Eu vou ficar aqui Pra curtir o Júnior Viana E vamo embora Só segunda-feira Porque eu gosto demais Daqui dessa terra maravilhosa Que é Santa Terezinha Chama papai Chama papai Chama papai Para seu volato Bota descendo Bota trabalhando Isaac preguiça Mas que mulher maravilhosa Quero ouvir Quero ouvir E o que? Que tem jeitinho Que tem jeitinho De princesa Sua beleza Satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou te apresentar pra ela Vou chamar ela de meu bem Eu canto nas maquejadas Porque ela tá também E foi o nome que Deus me deu Alô, já, já Ela tá pra você, meu bem E ela botou no cavalo Bora do ar, gordinha Tamo junto É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh E garante a dona e bom de papo Fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arranhoso E das minhas mentiras era grande dor Mas a verdade é que eu não passo de um pião Olha só tem um carro velho e um coração E no final da festa mesmo a prova de amor Piripiri, piriguete Andando no meu chevete Piripiri, piriguete Piripiri, piriguete O senhor não tá pedindo pra tu falar Olha que galante a dona e bom de papo Vou chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arranhoso Fim do Produções, doidinha Fim do Divulgações Só tem um carro velho e um coração Olha que nos meus beijos quentes ela se amarrou Final da festa, dois em mar Final da festa, dois em mar Fala que me ama, nós do meu chevete Piripiri, piripiri, piriguete Toma da Magazine Líder, em granja Investindo com a tira, Magazine Líder Piripiri, piripiri, piriguete Só tempo eu tenho um caminhonete Central das águas, fascinante, promotor de internet Arroz e assuntos e tute Vestilão, alcoolismo Amigo Zé Vez, tamo junto Oi, oi Toninha Quebra gelo Ela chegou em mim e me falou assim Oi, eu tô desejando Eu perguntei Ela me respondeu pressão Era o dança com a rolejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei Ela me respondeu Era o dança com a rolejando Hoje eu mato meu desejo Cachaça do meu da barra E foi, 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 foi assim Ela grudada em mim Falou pra ser boa, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto Era o dança com a rolejando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim A melhor coisa do mundo, eu garanto Era a nossa folha, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando E perguntei O quê? Ela me respondeu Era o dança com a rolejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E perguntei O quê? Ela me respondeu Era o dança Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi, 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 foi assim Ela grudada em mim Eu disse a melhor coisa do mundo, eu garanto É fazer o meu irmão, pode estar fazendo ali Olha meu irmão, olha meu Jair Eu disse a melhor coisa do mundo, eu garanto É a dança do meu irmão Meu amigo Raimundo Donato Meu irmão Já é a quinta vez, que você liga assim do nada E eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca Tem coisa que eu conheci, não sei Então diz por que, tá me ligando com essa voz de gaiva Vem cá, Loura, vem, vem cá, vem, você, vem aqui, vem Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não te pertence mais Já é a quinta vez, que você liga assim do nada Que eu tô beijando com essa voz de gaiva Que eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você Então diz por que, tá me ligando com essa voz de gaiva Amiga, vem cá, amiga, vem Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Para de dizer que eu te traí Quem sabe canta aí Não era pra ser Agora não tem Começou tudo no oi Logo que o sol se foi Me apaixonei com beijo Você falou pode, eu deixo Quando ele já era cedo Cafézinho, pão Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a amar a flor Só quero ir sem torce eu tô Quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui bolsa logo no seu abraço Quando eu notei já era Faça igual ela Eu tinha tanto espaço Fui bolsa logo no seu abraço Fui bolsa logo no seu abraço Meu amigo Marquinho Cafézinho com beijo Cafézinho com beijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo com beijo Tô aprendendo a amar a flor Tô aprendendo a amar a flor Só quero ir sem torce eu vou No seu abraço No seu abraço No seu abraço No seu abraço Amigo João Paulo O homem que era do céu Agora tá no volto Estourou papai Prepara, prepara Abraço 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 Quem tem um amigo Que já levou Gaia Levanta a mão aí Por gentileza Eu acho que cada um de nós Quase todos, né? Tem um amigo que já levou chifre, né? Se o amigo não levou Talvez você tenha levado Então vamos cantar assim, ó Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Numa boate aqui na zona sul A dor do amor É com o teu amor Que a gente cura Se for assim, hoje arrumou Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai agonizando No caral da aurora Na vida noturna Já foram dormindo Já foram dormir E a dama da noite Que tava comigo Que tava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito? Eu não sei o rumo E nem pra onde vou Muito vagamente Eu lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Previ demais E não consigo nem lembrar sequer Pra Márcio Aquela mulher Aquela gostosa Na boate azul Eita baixou Eita baixou Vai, vai, vai Ternil do Viana É nós trabalhando E Deus abençoe Sucesso Doente de amor Eu procurei remédio na vida noturna Rindo canal da noite É uma lua de aqui na zona sul Bora, pra A dor do amor É quanto o amor que a gente cura Eu vi curar a lua desse mal De amor na lua de azul Olha aqui pra da noite Argonizando, vou parando agora Os integrantes da vida noturna Já foram dormir E a dama da noite E a dama da noite Por quê? Fecharam essas portas sozinho de novo Tive que sair Eu não sei o rumo nem pra onde vou Muito vagamente eu lembro que estou em uma boate Aqui na Santa Terezinha Bebi demais E não consigo nem lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite A boate azul A boate azul Quem gosta de forró Quem gosta de forró das antigas aí Dá um gritão Quem não gosta vai aprender Gostar agora Porque a gente trouxe com exclusividade O melhor repertório pra vocês Sem dúvida Escorro Se você não bebeu Se você não bebeu Tenha certeza que você vai beber Se você não dançou Tenha certeza que você vai dançar Escorro Mata a sede Mas não passa O jejum O jejum O jejum O jejum O jejum Já vem Já vem Vou te esquentar Com seus beijos Minha vida Toma da fria Tessa Tamo junto Que sobrou no jantar Galera de campanário Suzane Francisco Coginelli Bala rodário João Acabou-se A farinha O querosene Da cozinha Para a panca Turma de barroquinha Lenilson Servicel Celular Vai Traz o vício Do Esquita Eu quero Ficar Bonita Estão ligados, né? Estão beba ainda não, né? Dizem Mateus Tenha Paciência Minha gente Foi a sede A enchente O culpado Não sou eu Escorro O suor do meio vinha Assovia da melodia Eu tento saciar Com o gole na cabaça Vagre Vila, Fugue, Granja, Larissa, Tamo junto O sol Olha que esquenta a minha cabeça Vixe Maria, não esqueça Também vou te esquentar Com o seu beijo Com o seu beijo Minha vida E o seu beijo Da comida Que sobrou no jantar João Acabou-se A farinha Plaquera, fazer Pedirar cozinha E não beijar E ela quer ficar bonita, bonita que nem uma Deus. Tenha paciência, obrigado gente, obrigado pela força. Foi a ceguinha enchente, o culpado não sou eu. E a ceguinha enchente, o culpado não sou eu. Olha quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender o retorno do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubar qualquer paixão Morena com a cena do cabelo cacheado Seu laço de pinta já laçou meu olhado E agora, quero ser seu namorado Morena parceira do cabelo cacheado Eu laço de pinta já laçou meu olhado E agora, e agora quero ser seu namorado Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar Toma do paredão, caninha, cabra, gelo, tamo junto Só chora se quiser E são seis cordas, são seis cordas pra amarrar E depois prender dentro do seu coração E depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubar qualquer paixão Morena parceira do cabelo cacheado Quem tá aqui com a gente é meu irmão Cláudio E agora, e agora quero ser seu namorado Morena parceira do cabelo cacheado Seu laço de pinta já laçou meu olhado E agora, e agora quero ser seu namorado Denil do Viana Denil do Viana Denil do Viana É nóis E aí, tá com razão, velhinho? A gente vem pro dia se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso edão Acordar ouvindo o chucalho das 10 A gente vem pro dia se juntar de vez Tá de manhã no pulgarão Tomar no leite, mais puro Canta, barrendo o muro No nosso quintal Olha como você bomba Banho de açúcar, moçada Depois de um bom baião de dois Pra quem deixa lá depois A gente pode chamar A gente vem pro dia se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso edão Acordar ouvindo o chucalho das 10 Tá de manhã no pulgarão Tomar no leite, mais puro Canta, barrendo o muro No nosso quintal Colher, tomate, cenoura Banho de açúcar, moçada Depois de um bom baião de dois A gente pode chamar Depois de um bom baião de dois Pra quem deixa lá depois A gente pode chamar Ei, tá com razão Depois de um bom baião de dois A gente pode chamar É, sua rock e você cá, papai Toque nóis Sou cowboy, sou fogozeiro Sou taqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro Traga amor no coração Tô levando a minha vida Na salsas do poló No calor de uma menina É impossível ficar só Tanto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra falar maquejada Pois tá cheio de mulher Tanto é toda a minha vida Como levo uma boiada Pego desde o coração E vou seguir na minha estrada Eu sou cowboy, sou fogozeiro Sou paqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro Eu vou levando a minha vida Na salsas do poló No calor de uma menina Eu gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra falar maquejada Pois tá cheio de mulher Vou levar na minha vida Como levo uma boiada Pego desde o coração E vou seguir na minha estrada Quem gostou do repertório aí Dá um gritão Olha gente Mais uma vez agradecer A presença de cada um de vocês Agradecer também A turma das jovens produções Obrigado pelo carinho Obrigado pelo convite Espero que vocês tenham gostado da banda Vamos fazer nossa saideira Em seguida tem um paredão E logo após o paredão Tem o Júnior Viana Tá bom? Quem gostou do Danilo Logo então aí Vida de solteira É o nome da canção Pra quem tá solteiro Assim igual eu hoje Vai Quem tá solteiro Levanta a mão aí Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Eu vou voltar pra minha vida de solteiro Eu vou voltar pra cá Eu vou voltar pra minha vida de solteiro Eu vou voltar pra minha vida de solteiro Eu vou voltar pra minha vida de solteiro Aceite e receita o Brasil Oi Oi Equipe Vídeo Camusim Equipe Vídeo da Serra Anderson Cedês Olha que hoje Bateu a saudade E tá difícil E tá difícil Segurar Vou jogar tudo pro alto E vou assumir Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Cadê as mulheres solteiras Quem é a mulher solteira As mulheres solteiras Levanta a mão pra cima Eu vou dar uma flor Pra cada uma das mulheres solteiras aqui Só pras mulheres solteiras Viu Casada não Não quero fazer confusão Viu gente Só pras mulheres solteiras Não pode não rapaz Não dá certo Só pras mulheres solteiras Você não vale não Pros homens solteiros Eu vou trazer sete caixas de cachaça Tá bom? Olha gente Vem baixinho Pra encerrar com chave de ouro Eu quero que vocês joguem suas mãos em cima Pra gente fazer uma foto oficial Tá bom? Vamos fazer uma foto oficial aí Vamos As mãos em cima As mãos em cima Viver no dia inteiro Viver no dia mandelo Foi vinte e quatro horas mesmo Eu vou voltar pra minha vida Obrigado pelo carinho Que Deus abençoe a cada um de vocês Fiquem todos com Deus Até a próxima oportunidade Nosso encontro é dia vinte e oito de setembro No encerramento dos festeiros de São Miguel Tá certo? Todo mundo convidado Amigo Zé Betis Tamo junto Zé Zé Betis é o nome dele Eu vou voltar pra minha vida de solteiro Olha que vinte e quatro horas mesmo Eu vou voltar pra minha Viver no dia mandelo Dormindo e acordando mesmo Tchau, 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 tchau É nós trabalhando e Deus abençoe Agora é hora de fazer amor E hoje bateu A saudade Quem gostou dá um gritão aí Valeu, 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 valeu Música 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 O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Música 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 Música